Esse é o Marcos Vinicius, chegou ali Luan, volta pra fora, nessa altura do campeonato, nessa altura do jogo, a agremiação tá pedindo a Deus pro tempo correr rápido, e aí a agremiação, como eu disse, tá pedindo pra correr o tempo, o relógio, o cronômico, correr rápido, e aí pra dar uma esfriada no jogo, o Joel Júnior pede tempo ali, tempo técnico. É, mas aí, né, toda a experiência do treinador, né, Joel Júnior, como a gente já falou, é um cara experiente, é um cara que vem do futsal, é técnico de futsal, é técnico de campo, é técnico de futsal, então é um cara mais que experiente aí no ramo do futebol em si, né, então é isso aí, esfriar o jogo, conversar um pouco com os jogadores e tal, e tentar ter uma estratégia diferente. Eu acho que ele pediu tempo tarde demais, encostou muito o resultado, 4x3, eu acho que a equipe tinha pedido lá no segundo gol, já pra dar uma esfriada no jogo aí, mas vamos aguardar pra ver o que acontece até o final do jogo. Exatamente, no segundo gol tinha que dar uma parada aí, o pessoal ganhou muita força, ganhou muita confiança a equipe do Invasão. Quando temos aí 10 minutos do segundo tempo, onde a equipe do Agremiação pediu tempo, temos aí 15 minutos de jogo nesse segundo tempo, 15 minutos para o final da partida, é a grande final da Taça Guarapari, a Demar Cunha de Futset, disputada aqui na Arena, que golaço! Aí o Marcos Vinícius vai pra cobrança, favorecendo a invasão, Jonathan, aí o Cezinha, passou por ela, Jonathan segura, toca atrás, aí de novo no Cezinha, tentou tocar ali, Marcos Vinícius briga por ela, chegou ali o Jefinho e fez o corte, aí o Jonathan não teve domínio, a bola saiu, favorecendo a equipe do Agremiação, aí o Jefinho segura a bola ali atrás, sai jogando na lateral, muito apertado, Cezinha dá o combate, Jonathan está melhor com ele, aí o Marcos Vinícius, briga por ela, Jefinho no combate, aí melhor para a agremiação, vem o Camisa 9, o Leonardo, perde a bola, Marcos Vinícius, aí chegou o Jonathan, pode bater para o gol, por baixo chega ali o Camisa 6, o Daniel, olha a chance no quinto gol, passou direto, o Silvano tocou bonito, teve visão, jogou lá, rolou a bola e o companheiro não chegou, aí o Laudson, a equipe, camisa 10 do invasão, teve a primeira participação ali, depois de uma apagada no jogo, aí o Marcos Vinícius, tentava chegar na bola, não deu, o Cezinha dá o combate, aí vem a agremiação, tem a chance, para o quinto gol, bateu direto e gol, 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 da agremiação, é o quinto gol da partida, passou a frente, invasão, deu vacilo, a agremiação, a grande equipe, a gente sabe disso, deu bobeira, deu contra-ataque, deu mole, a agremiação chegou lá e colocou mais um gol de vantagem, 5x3, agora no placar, 5 para a equipe da agremiação, 3 para a equipe do invasão. Mas aí que está, né, brilhou a estrela de quem? Do Joel Júnior, pediu o tempo, chamou a equipe, conversou, com certeza deve ter falado alguma coisa no sentido de estratégia, alguma coisa nesse sentido e está aí. É questão de ser um grande treinador, é questão de ter o time nas mãos e nós estamos vendo isso aí, dois grandes treinadores com dois grandes times. E aí, o toque ali do jogador do invasão, camisa 10, o Laudson. Mas sem tirar também o mérito, né, Jaime, do atacante que tomou uma falta ali, o juiz deu vantagem e matou de longe, né, bola no cantinho, sem chance para o goleiro. Bola no canto, ele deu aquela arrancada, como a gente vê, geralmente nos lances do futebol de campo, naquela arrancada lá pela direita, bateu rasteiro, bateu bonito no cantinho, sem chance para o Rondelay. Grande goleiro o Rondelay, mas não deu para ele não, o jogo está parado, o jogador ali caído, ele tem que ver quem foi que caiu ali, a gente não viu quem estava comentando, a gente não viu quem caiu ali. Mas o camisa 17 da equipe da gremiação. Já vamos identificar o camisa 17, a gente está fora da nossa planilha aqui, da nossa escalação, da gremiação, autor do quinto gol, Felipe. Obrigado aqui, equipe de apoio, não está na nossa planilha, que a gremiação tem todos menos o Felipe, camisa de número 17, que é o autor do quinto gol da gremiação, quando nós temos aí 14 minutos do segundo tempo. Aí o Felipe tocou na bola, chegava ali, chegou ali o camisa 10. O Silvano não deu para arrematar não. Aí o Cezinha brigou por ela, Felipe está ali pedindo. Falar a verdade isso aí, porque ele pegar de primeira, nem profissional consegue. Realmente, tentou ousar ali o jogador. Bola sobra atrás, ele falava aí, pegar de primeira, é complicado. Cezinha brigou por ela, correu atrás da bola, não deu para ele. Melhor para a equipe da gremiação. Fábio Ramos acabou de falar, o jogador tentou ali de novo pegar de primeira, reclamaram ali o toque, não deu para ele não. O juiz não deu não. Lançou lá na frente, aí o Felipe de novo, segura a bola o Felipe. No combate ali, o jogador da invasão, pode bater para o gol. Tentou o drible, tocou no Cezinha. Bateu direto para o gol, ficou fácil. Aí vem o contra-ataque, o contra-ataque da equipe da gremiação. Pode bater para o gol. Tocou no Felipe. E aí reclamaram o toque, mas foi na barriga do jogador. Aí o Laudson, tentando ali armar uma jogada. E não houve falta não. Estava reclamando ali o jogador, o Aguinaldo, da equipe de invasão, mas não teve falta não. Aí o Jonathan, faz a cobrança. Laudson recebe, toca de volta. Aí o Jonathan recebe de novo, segura de novo, toca no Laudson. Demorou demais. E esperou ali, abriu o Laudson. Como disse o Jame Júnior, esperto jogador, o Laudson. Esperou ali. Esperou os jogadores abrirem uma brecha. jogador, chegou ali. E bateu direto para o gol. Aí o Jefinho. Jogou para fora, jogou para nada, para ninguém. Rondley, coloca a bola no jogo. Aí o Laudson. Toca com tranquilidade o Laudson. Cezinha. Jonathan na frente. Aí chegou ali fazendo a falta. O Jefinho fez a falta feia em cima do Cezinha, desnecessária. E aí o Cezinha está ali caído. Jogador muito importante na equipe do invasão, Jame Júnior. É, um jogador importante da invasão, do time invasão, que é o Cezinha. E um jogador importantíssimo da agremiação, que é o Jefinho. Mas, realmente, o Jefinho entrou, assim, com muita disposição e acabou fazendo uma falta feia. Aí o Jefinho vem aqui, faz a consulta aqui, a mesa. Ah, não. Primeira pergunta. Aí o Jonathan. Jogada ensaiada com o Cezinha. Demorou demais o Cezinha passar. Aí o Jonathan chegou. É perigoso? Tocou para fora, reclamou ali o toque, mas não houve, não. Vem um contra-ataque da equipe da agremiação. Felipe estava ali brigando por ela. Tentando pegar essa bola. Fez um golaço o Felipe. Agremiação, toca atrás. Lançamento aqui na frente, o toque de cabeça. Aí chega ali o Felipe brigando e recupera o Felipe. Foi ousado demais. Tinha gente atrás, tinha dois jogadores. Aí o jogador reclama. Foi fominha. Aí o Jefinho, aqui atrás, sozinho. E aí o Laudson toca com o Jonathan. O Felipe foi fominha ali, né, Jaime Júnior? Sem ângulo nenhum para bater para o gol. Tinha dois jogadores atrás. O Silvano, camisa 10, era um deles. Ficou ali reclamando uma barbaridade. Esse aí que está com a bola, o Silvano. Que acabou fazendo a falta. Sofrendo a falta. O Jonathan fez a falta em cima do Silvano. Esse aí. Para fazer a cobrança. Autorizado. E a gremiação no contra-ataque. Aí o Cezinha não teve domínio. O Jefinho em cima dele. A bola vai para fora, favorecendo a equipe da gremiação. E o Joel Júnior está lá fora, gritando uma barbaridade. Bola lançada. Chegou o Rondelet. Se salva ali atrás, de qualquer maneira. Aí o Jefinho. Caído. Perdeu a bola. É perigo. Vem o vazão. Bateu direto para o gol. A bola sai ali no cantinho. Tocou nos dedos do goleiro da equipe da gremiação. E o tempo está passando. Corta lá atrás o Silvano. Tem pressa ao invasão. Joga com o Cezinha. Tentou buscar ali o camisa 11 do invasão. Aguinaldo. Segura demais. Cezinha. Atrás. A bola sobra. Bate imprensado. Vai para fora. Já temos aí pelo menos 18 minutos desse segundo tempo. 20 minutos. Auxilia aqui a mesa. Aí que está, né? Eu como treinador. Claro que são duas escolas diferentes. Por exemplo, futsal e futsets. Totalmente diferentes. São dois esportes que são futebol. Ao gol. Ao gol. Eu ia interromper o Jair Júnior para falar do gol. 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 Mais um gol do Jonathan. Camisa 15. Entrou nesse segundo tempo. Fazendo uma grande diferença. Aos 21 minutos do segundo tempo. Marca o quarto gol da equipe do invasão. Que pede tempo. O Wagner pediu tempo. Acho que pediu tempo de uma maneira, de um momento errado. O time empolgado. O time na pilha. Marcou o quarto gol. Podia deixar correr. Quem tinha que pedir tempo agora era a equipe da gremiação, né Jair Júnior? É. Aí é que está. Mas só para finalizar. Então, o que eu ia falar? São dois esportes que se fundem, mas são diferentes. O futsets é totalmente diferente do futsal. Eu sou treinador de futsal. Só que eu, como treinador de futsal, eu primo muito pela marcação. Porque eu acho que todo fundamento do futebol começa pela marcação. E aí, o que acontece? A gente vê o invasão não marcando. Então, quer dizer, deixa também a gremiação jogar. E já a gremiação, por ser mais entrosado, então fica melhor na situação em campo. E aí, o que acontece?